A ambiência da casa espiritual possibilita que haja uma reflexão, um pensamento mais voltado ao próprio bem-estar, um pensamento mais amplo em um bem-estar coletivo, em uma cura coletiva, em um sentimento maior do que o consigo mesmo. Todos os participantes presentes na casa são importantes para a melhora um dos outros. O campo vibracional que cada qual gera é utilizado para que haja um único campo energético que possibilita a cura de todos, quanto presentes e contribuindo estão para a melhora, não apenas pessoal, mas coletiva. É importante a interação de todos. Quando a irmã está a explanar assuntos importantíssimos, necessário é que todos possam interagir para que a sua contribuição retorne para a própria geração mental como melhora para a própria vida, para o corpo. Importante que todos sintam-se participantes. Importante que todos interajam um com os outros. Peço que olhem, olhem um para os outros, olhem, quem está do teu lado não é uma alma estranha. Tenhais a certeza que estes que estão presentes juntos a vós são espíritos a qual, em outras oportunidades, que estes já tivestes cruzado com estes. Olhem, olhem uns para os outros, olhem. Ofereça a estes uma boa tarde. Ofereça-lhe, não tenham timidez. A expressão do sentimento de um bom dia, uma boa tarde, um bem-estar, traz para aquele que assim o deseja o mesmo. Importante tirar a mente da frequência, da doença, da preocupação, dos receios, medos. Para quem triste está, importante é receber um sorriso. Aquele que está amargurado, preocupado, ao receber este, muda a sua energia, o seu pensar. Sorria para quem está ao lado. Sorria. Exercite a alegria. Convido a todos que assim o possa, levante-se. Vamos exercitar? Vamos. Vamos, irmão. Mão na cintura. Vamos exercitar a alegria, o sorriso. Respira. Sorria. Ha, 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 ha. Novamente. Ha, 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 ha. Mas que sorriso amarrado. Mais uma tentativa. Ha, 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 ha. O irmão sorriu? O sorriso é importante para que haja a paz, a harmonia nos órgãos que estão ligados diretamente ao comando cerebral. Ao sorrir, o órgão recebe a leveza do sentimento de alegria. Agradecemos aos irmãos. Sentem-se. Exercícios simples de compartilhamento da alegria, da alma, do bem-estar. Bem-estar esse que renova-se quando proporciona bem-estar ao próximo. Esta interação é fundamental para que a cura desejada, assim, seja alcançada. Que tenhamos muitas alegrias neste dia. Salve Jesus, irmãos.